Colocando-lhe uma questão relativamente à equipa do Estoril, que vem do ciclo que sabemos, com muitos jogadores em isolamento, perguntar-lhe se por esta ocasião já é uma questão menor a preparação das equipas nestas circunstâncias e se o Sérgio terá estado naturalmente envolvido na decisão do Flóculo de Porto de não adiar o jogo, se é uma decisão padrão ou pode no futuro ser sensível a uma outra questão? Eu não sei se queres anunciar a situação do Covid, os testes que fizemos hoje, que eu acho que sou treinador de futebol, eu não decido nada disso, quem decide disso normalmente é a Liga e neste caso também a DGS, houver ou não houver jogo. Agora temos que respeitar aquilo que são os lamentos, onde houve uma reunião há bem pouco tempo e onde estavam todos os clubes nessa reunião e que o acordado foi haver um número mínimo de jogadores, já são 13, incluindo o guarda-redes, penso eu que é assim, e a partir desse momento os regulamentos são para respeitar, até porque para a semana não sabemos se somos nós a equipa mais afetada em relação ao adversário que vem jogar connosco, nós também temos muitas baixas, nós temos se calhar mais baixas do que o próprio Estoril, temos vários jogadores lesionados, temos jogadores na Cano, nós estamos aqui para respeitar os regulamentos no fundo e é isso que vamos fazer, vamos a jogo, se calhar não com o número completo de jogadores que vão estar no banco, é para verem também das nossas dificuldades, eu acho que neste tempo temos que viver um pouco com isso, obviamente se me perguntaram a mim se gostava de defrontar tanto nós, estando na máxima força e o Estoril na máxima força, claramente que sim. Olá. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, sempre teve duas perguntas rápidas. Não lhe pergunto se receia, receia é uma palavra muito forte para si, mas se prevê que se em caso da vitória do Porto, que seja uma vitória desvalorizada. Uma vitória o quê? Desvalorizada. Não sei, se faz parte depois quem comenta. Eu acho que é uma vitória, para já temos que ganhar o jogo e depois temos que justificar essa vitória, porque não podemos esquecer que também, obviamente, e eu estava a responder à Sport TV anteriormente e estava a dizer que gostava de defrontar o Estoril na máxima força e gostava que o Fogo do Porto também tivesse a máxima força. Não podemos esquecer também, e nós estamos atentos àquilo que é a prestação do SU-23, que ano passado ganharam a Liga de Relação e este ano estão bastante bem também, se um ou outro elemento do SU-23, mas isso já não é da minha conta, e nós estamos atentos porque eu tive a oportunidade de observar um ou outro jogo, até para precaver em relação a um ou outro elemento que pode entrar na equipa, por isso nós estamos sempre à procura e a trabalhar e a preparar o jogo da melhor forma, eu acho que dessa preparação e dessa seriedade que nós não temos na semana de trabalho, na preparação dos jogos, as vitórias quando acontecem são sempre merecidas.